Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é a convite da Uniball, signo TSI, a caneta que apaga. Lívia, por que a caneta que apaga? Gente, o vídeo de hoje eu vou contar sobre erros da minha vida que eu gostaria de ter apagado. E essa caneta aqui, gente, essas canetas fazem milagres, vocês não estão entendendo. Se eu tivesse essas canetas aqui toda vez que eu cometi um erro, nem metade dos erros que eu já fiz na vida eu teria cometido, entendeu? E agora eu vou contar uma história pra vocês, só pra vocês terem uma noçãozinha básica do belo que aconteceu comigo quando eu era pequena, de um erro que eu cometi. Se eu tivesse essa caneta aqui que apagasse, não teria acontecido tanta vergonha na minha vida. Mas antes de começar a história, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar aquele like e comentar aqui embaixo se vocês tivessem uma caneta dessa aqui, ó. Salvaria a vida de vocês e eu tenho certeza que sim. Então vamos começar o vídeo, gente! Gente, a história é a seguinte. Estava eu no oitavo ano, com o meu caderninho, com a minha canetinha, conversando com a minha amiga, né? Não sei por que a pessoa não espera chegar o intervalo pra conversar com a amiga. E tipo, eu sentava do lado esquerdo da sala e minha amiga no lado direito. Então, pra chegar nela com a cartinha, passava por umas três pessoas, mas eles não leiam a conversa, né? E eu escrevi assim, gente, amiga, não sei o que faço. Estou apaixonada. Não podendo arrancar a folha, porque não é caderno da escola, não pode arrancar ter matéria. Falei assim com a minha amiga do lado, ó, me traga esse caderno aqui pra Vanessa, porque ela perdeu essa aula aqui de história e tudo mais. E meu amigo passou, passou, chegou nela. E ela conversando, meu Deus, como assim? Está apaixonada por quem? Escrevi assim, estou gostando do Guilherme. Só que eu acho que ele não gosta de mim. E agora? Foi, passou, falou, chegou na Vanessa. A Vanessa escreveu, amiga, você tem que conquistar ele. Ou você, pelo menos, tem que falar pra ele que você está gostando dele. O caderno voltou pra mim. Eu fui e falei assim, eu acho que ele está gostando da Laura. Ele olha muito pra ela durante as aulas. Ou seja, sofredora, né? Pelo menos eu já me toquei que ele estava gostando de outra. Gente, na hora que eu fui entregar o caderno pro meu amigo do lado, o professor virou de costas. Esse tempo todo que eu estava conversando com ela, ele estava, tipo, dando a matéria. Então ele estava de costas, então ele não viu o que estava acontecendo. Na hora que eu fui entregar o caderno pro meu amigo, ele falou, Lívia, aí eu... Pois não, professor, o que está escrito nesse caderno? Aí, ó, a... A matéria que o senhor está passando na lousa. Ele falou, por que você está dando pro seu amigo? Eu falei assim, ah, professor, não, porque ele perdeu o caderno. Não, não perdeu nada, está tudo escrito aqui na lousa. Aí eu comecei a gaguejar, me perdi o caderno. Ele falou assim, me dá o caderno. O coração aqui, eu já palpitando, né? Aí eu já... Ah, professor, claro. Entreguei pro professor, nesse ele começou a ler. Amiga, não sei o que eu faço, estou apaixonada. Em voz alta, galera, tipo, não era uma coisinha assim só pra ele. Começou nem em voz alta. E a Vanessa respondeu, amiga, como assim? Por que, então... Aí ele falou assim, estou apaixonada pelo Guilherme. E nisso, o Guilherme era quem? O Guilherme era da minha sala. Então, o professor estava falando e estava todo mundo ouvindo. Na hora que ele falou o nome do Guilherme, cara, tipo assim, eu queria cavar um buraco e entrar lá dentro. Ainda mais quando ele falou que eu achei que o Guilherme estava gostando da Laura. Aí a Laura já ficou assim, tipo, você está doida? Como assim gostando de mim? E aí eu fui parar na coordenação, porque eu estava entregando um bilhetinho, tipo, mandando mensagem pra Vanessa. E aí a Laura, que é amiga da minha sala, ficou muito nervosa porque eu estava falando dela, sendo que eu nem enxerguei ela, né? Eu só falei que eu achava que ele estava gostando dela. E o Guilherme ficou assim, muito sem reação. Morrendo de vergonha, porque o professor leu em voz alta. E eu fiquei sem saber o que fazer e fui parar na coordenação. Nisso que a coordenadora ligou pra minha mãe, falou que eu estava mandando um bilhetinho, que estava enviando um bilhete na agenda pra minha mãe assinar, que ela tinha perdido a consciência disso e tudo mais. A Laura contou pra mãe dela o que estava acontecendo. Não satisfeita, a mãe da Laura, gente, pediu pra conversar com a minha mãe, comigo, com o Guilherme. Os três, tipo, minha mãe e o Guilherme não tinham nada a ver com a história. Gente, eu só escrevi um bilhetinho, entendeu? Meu Jesus, eu estava apaixonada, era só isso. E aí foi eu, Laura, Guilherme, minha mãe, mãe de Laura, na coordenação sentada. Aí a tia, não, mas ela é uma criança ainda, ela só estava gostando. A mãe da Laura, não, mas ela estava falando da minha filha. E o Guilherme, gente, sem saber o que fazer, porque o Guilherme não gostava de mim, não gostava da Laura, tipo, não tinha nenhum sentimento por ninguém na sala, era só amigo. E aí conversa foi, conversa vai, eu falei, gente, o que que um bilhetinho não faz na vida da pessoa, né? Saiu da sala, minha mãe, meu, minha mãe falou um monte, né? Ela falou assim, você é doida, espera pra eu falar no intervalo, não escreve nada no seu caderno. Caderno é pra estudar, eu compro as coisas pra você, pra você se ferrar sozinha. Aí tudo bem. Passou os dias, passaram uns anos, o Guilherme esqueceu do que aconteceu, eu nunca mais falei com a Laura, nem olhei pra casa dela, fiquei morrendo de vergonha. E aí eu parei aqui pra pensar, né, gente? Se eu estivesse com essa caneta aqui que apaga, ia salvar minha vida, galera. Por que pensa? Ia dar tempo de eu apagar o nome do Guilherme, o professor não ia ler o nome do Guilherme. Tipo, ah, professora, calma aí que eu ia ler alguma coisa aqui no caderno. Apagava o Guilherme, apagava o nome Laura e salvaria a minha vida. Então, ou seja, uma conversa no caderno rendeu. É, tipo, a mãe da menina ia falar com a minha mãe, eu fui parar na diretoria pra fazer esse bilhete, o professor lê em voz alta, então todo mundo ficou sabendo dos meus sentimentos. Hoje em dia foi uma coisa muito engraçada, mas, nossa, eu lembro que aquele dia eu queria, tipo, cavar um buraco e sumir e ficar uns três dias enterrada. Se eu estivesse usando essas canetas aqui, com certeza, mano, ia salvar minha vida. Eu estaria aqui pleníssima sem essa história pra contar, né? Minha gente, agora eu vou contar aqui um pouquinho da história dessas canetas. Brincadeira, gente, se liga como ela é boa, como ela é da hora. O mais legal é que ela apaga em cima e embaixo, ou seja, você consegue escrever e apagar a tampinha dela, né, aqui em cima, ou aqui na parte de trás, na bundinha dela, né, bem gostosinha de apagar, eu adorei. Não, agora imagina que louco você conseguir apagar o que você escreveu com o secador. Deve ser muito errado, né? Mas com a Uniball Signo, TST, a caneta que apaga, você consegue fazer isso. E eu vou testar pra vocês verem se é verdade ou não. Meu é muito louco, você pode apagar com o secador ou com o ferro de passar. Eu vou testar agora pra vocês com o secador. Tem cinco cores pra vocês usarem. Vermelho, rosa, amo rosa, preto, roxo, e azul. Mas outra coisa muito babada, gente. Se vocês escrevem e passam o marca-texto por cima, você consegue apagar do mesmo jeito. Tipo, ai meu Deus, escrevi errado, mas eu passei o marca-texto. Não tem problema, vai lá e apaga que você consegue. Agora, eu vou contar outra coisa pra vocês que eu vou testar também, pra provar pra vocês que é verdade. Vamos supor que você apagou uma coisa que você não queria. Tipo, você moveu, meu Deus, apaguei o conteúdo da prova, perdi o conteúdo da prova. Você consegue ressuscitar o conteúdo da prova. Se você colocar o papel que você escreveu dentro do congelador, em alguns minutos, o que você escreveu volta pra folha. Tipo, sensacional, né? E eu vou fazer esse teste pra provar pra vocês. Vocês já perceberam que essas canetas são o máximo e ela é muito macia pra escrever. Isso é uma das coisas que importa muito, né? Quando a gente é estudante, quer escrever rápido, quer uma caneta macia. Então, vale a pena. Agora, eu vou deixar o site da Uniball, siga no TSI, a caneta que apaga, pra vocês olharem melhor e entenderem o que eu tô falando. O site é www.canetaqueapaga.com.br. O site também tá aqui na descrição, então não precisa se preocupar. É só vocês entrarem lá e clicar, conhecerem melhor essas canetas aqui, que são um arraso. Muito obrigada, Uniball, eu adorei. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar aquele like, ativar o sininho. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se funcionou o negócio do secador, se vocês fizeram, ou também do congelador. E se vocês gostaram da caneta, eu tenho certeza que sim, porque essa caneta aqui é um arraso. Então comentem aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam da caneta e se os testes funcionaram mesmo. Enfim, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.